Bom dia meu consagrado, enche tua xícara e vamos dar essa despertada, aqui é hora do fliperama com café. E hoje vamos com um título não muito famoso lançado pela Konami nos arcades em 1987, um tipo de beat'em up com elementos de run and gun e plataforma sem profundidade de tela e um jogo com aquele estilo mais acelerado que cadenciado que muitos chamam de corrida infinita e eu vou pôr aí na tela imagens utilizadas no flyer do gabinete. E antes de falar do jogo, eu acho relevante de falar duas curiosidades, tá? Uma sobre o jogo em si e outra sobre panteras negras, já que percebo que é uma coisa que pouca gente sabe, que é o fato de que como espécie, basicamente não existem panteras negras, pô. É, cara, desculpa aí te decepcionar dessa vez, mas é simplesmente um nome que se dá a grandes felinos de pelagem preta. O que você conhece por pantera negra normalmente é uma onça ou um leopardo aí com desregulação genética de melanina e na verdade a pelagem nem fica toda preta mesmo, sob certo ângulo você vai poder ver muito bem as pintas do animal, cara. Bom, agora que te decepcionei falando que panteras negras não existem, ou ao menos não, como você pensava, A curiosidade sobre o jogo em si é que ele recebe uma homenagem póstuma no jogo Akiba Strip, título da Akira aí que se você é fã de Tenchu como eu, conhece muito bem a desenvolvedora, né? E nesta homenagem, cujos motivos ou ligações pra existir eu não encontrei, há uma missão secundária sobre o arcade aí Black Panther da Konami, interessantemente se referindo ao título como Placa Arcade Lendária. E chegando ao jogo, cara, te apresento o personagem, né? Simplesmente uma pantera negra cibernética, que em nenhum momento do jogo, seja na introdução ou no final, fica lá muito claro como, onde ou porquê isso está acontecendo. Quer dizer, no final fica claro que o planeta é a Terra, mas bem, a pantera foi convocada, sabe-se lá o porquê, pra impedir a destruição da Terra. Mas o que vemos aqui é que ela parece ter chegado muito atrasada, a jabista aqui não há nada pra se ver que não sejam ruínas e destruição, e muitos, muitos robôs assassinos, cara. E se o jogo tratava de livrar o planeta de seu apocalipse, na verdade ele é uma aventura pós-apocalíptica, né? Que se encaixa muito bem neste subgênero de jogos tipo Shell 9 e Atomic Runner, que como falei, muitos chamam de corrida infinita, onde você simplesmente segue em frente até morrer, ou segue em frente até que o jogo pare de tentar te matar e apareça alguma tela simples de congratulations pra você por suas iniciais. Só que diferente de grandes títulos deste subgênero, que gosto muito, mano, eu sei que só de bater o olho no jogo, já se pensa, nossa, pô, parece legal, né? Vou jogar. Então, cara, deixa eu te avisar dos problemas do jogo. Os ataques básicos são com as garras, que tem um alcance muito curto, e problema de colisão. Eu sempre tentei controlar o salto pra atacar de cima pra baixo, mas realmente é um problema, cara. Se você experimentar, vai entender muito bem do que eu tô falando. E mais pra frente, o jogo tem uns problemas de level design, que quebram o ritmo, né? Fazendo com que a velocidade do personagem e da rolagem sejam mais um problema do que uma coisa legal do jogo mesmo. Tipo os problemas que tornam o Bubsy um jogo ruim, você deve saber bem do que eu tô falando. E o jogo não possui quadros de invencibilidade, né? Apesar de te causar alguns empurrons de contato. Fazendo com que, independente do quanto você tenha ficado bom no jogo, sempre vai ser muito fácil ser dominado por um certo número a mais aí de inimigos. E apesar desses problemas, cara, a jogabilidade é irresponsiva. E não é escorregadia, como pode parecer, assim, só olhando a gameplay. As músicas são legais, funcionam pra dar ritmo, apesar dos efeitos sonoros estarem bem longe, assim, de ser algo memorável, né? Os gráficos têm um pequeno problema de profundidade nos sprites dos inimigos. Mas eu gosto das cores vibrantes, soa como se fosse um jogo de Master System super tunado, né? E a gameplay em si, você percebe que é um daqueles jogos que te fornece números ao invés de uma barra de vida. Onde você começa com 50 de vida. E como a vida pode ser aumentada, é importante que você saiba que com 100 de vida, aparece um anel giratório de orbs em volta da pantera, que pode ser usado pra disparar nos inimigos. Dando algo mecanicamente interessante pra se utilizar. Mas não é fácil ter ou se manter com os 100 de vida num jogo que é rápido, com a colisão insatisfatória. Daí você me pergunta se não devia jogar Pantera Negra, então... Pô, é claro que você devia, cara. Aqui temos um jogo da rabeira de 1987, onde a Konami estava arriscando aí algumas ideias loucas. Jogo este que eu tive poucas oportunidades de jogar nos fliperamas da vida. E não só nunca vi um gabinete original do jogo, como sequer consigo encontrar uma foto dele na internet. Em mais um destes jogos que se não fosse a emulação, estaria completamente morto e enterrado, e você nunca teria ouvido falar. E nem eu mesmo saberia se realmente joguei, ou se foram minhas memórias afetadas pelo consumo excessivo de álcool, misturando lembranças aí de algum jogo genérico com alguma brisa louca sobre Thundercats. Cara, nunca deixe uma review te desmotivar a conhecer algo. Tenha você a visto num canal com milhões de inscritos, ou tenha você a visto no pior canal do mundo, que é aqui mesmo, cê sabe disso. Passa a vista no Black Panther quando puder, e vem aqui me contar como foi. Pois apesar de achar o jogo fraco, eu gostava muito dele quando criança. Talvez pelas cores vibrantes, pela velocidade de rolagem, sei lá, cara. Sabe como eram as crianças antigamente, né? A gente só queria jogar mesmo, nem que fosse só uma fichinha, mano. Naquelas longínquas e inocentes jogatinas nos anos 80. Bom, se você está vendo este vídeo fora de época ou fora do YouTube, o link de inscrição está em algum local aí da sua tela ou no meu perfil. Pelas manhãs temos histórias dos games aí, com o café e o whisky barato, e a noite temos vídeos maiores, mais longos e mais transudos. Mas isso não é um convite, hein, cara. Se você vier, a culpa é toda sua. Eu me chamo Márcio Baião, o seu mensageiro da agonia. E até a próxima, no pior canal do mundo.